A CIDADE NO BRASIL 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 a partir também das atas das conferências, mas de literatura mais recente, como é o caso deste livro, que é uma publicação do próprio DEE, a Economia Portuguesa no Contexto de Integração Económica Financeira e Monetária, para poder fazer uma avaliação da primeira década de experiência do Euro, e de um trabalho mais descritivo e também com uma natureza mais quantitativa, que dá conta das coautorias de artigos científicos em revistas na área da economia, a partir exatamente da base de dados que já aqui foi referida, e em que participam técnicos do DEE, mas também de uma análise que é feita aos relatórios do Conselho de Administração e a outras publicações do Banco de Portugal, como o DEE, a Revista de Estudos Económicos, e as séries de Working Papers e de Contexto de Notícias. E, portanto, há aqui, em termos históricos, há aqui dois momentos, dois períodos que se destacam, e que nós identificamos. Um primeiro período que corresponde aos anos 70, em que nós falamos de abertura da economia portuguesa e de normalização epistémica, e o que aqui se mostra como fundamental é, por um lado, e que decorre até exatamente da intervenção, em certa medida, da intervenção do Carlos Paz-Tené, que é, de facto, um reconhecimento muito grande das enormes fragilidades do conhecimento da economia portuguesa, portanto, de uma investigação muito incipiente, e até, do ponto de vista, claro, do Banco de Portugal e do DEE em particular, o conhecimento de uma enorme inexperiência ao nível da própria condução da política pública. E, portanto, a isto conjugam-se também as condições particulares da economia portuguesa e da sua situação semiperiférica, e, em particular, aquilo que eram os desafios que se colocavam num país recentemente democrático, não é? E, portanto, o que é que essa governação democrática implicaria, do ponto de vista das condições sociais e económicas. A isto junta-se também, neste contexto, o desequilíbrio externo da economia portuguesa e as intervenções do EFM. E as intervenções do EFM são, aqui, importantíssimas. Elas vão ter reflexo nas atas da 1ª e 2ª Conferência Internacional sobre a economia portuguesa, naquilo que é a intervenção muito particular de técnicos do Departamento de Estudos Económicos. Há uma mudança, um enfoque diferente da 1ª para a 2ª Conferência e que resulta, claramente, desta primeira intervenção do Fundo Mundial Internacional. Mas o Fundo Mundial Internacional foi tão bem, e, portanto, as intervenções dos programas de resgate foram tão bem, e, em particular, o 1º, foi absolutamente fundamental, instrumental, na construção de um palco, de facto, para o DEE e, portanto, para os seus técnicos. Ou seja, como lá à frente vamos voltar a ver, o DEE e os técnicos do DEE assumem-se como os interlocutores internos privilegiados com o Fundo Mundial Internacional. E, portanto, o que nós temos aqui, naquilo que se nota entre a 1ª e a 2ª Conferência Internacional sobre a Economia Portuguesa, é um enfoque, num primeiro momento, onde ainda cabem a alugar questões sobre desenvolvimento e sobre o que se consideram que vão ser os principais estrangulamentos da economia portuguesa, para, claramente, um enfoque em torno da austeridade, em que o próprio diagnóstico dos problemas da economia portuguesa muda completamente. E, portanto, no quadro da 2ª Conferência Internacional sobre a Economia Portuguesa, o que é fundamental, que são os aspectos centrais do diagnóstico feito, é, de facto, a impossibilidade de manter uma política de evolução salarial, como aconteceu no pós-25 de Abril, o problema que resulta das nacionalizações que foram feitas, as dificuldades de competitividade da economia portuguesa, portanto, são esses os elementos fundamentais. Temos aqui um conjunto de citações que são reflexo disso mesmo, não é? Algumas resultam das atas, não é? As que não vêm referenciadas com páginas são citações das próprias entrevistas e, portanto, podemos ver bem, por exemplo, estou a falar, em particular, das intervenções de Teodoro Cardoso na 1ª e na 2ª Conferência, na 1ª, há claramente a ideia de que é preciso atender à situação particular da economia portuguesa, designadamente que os problemas de déficit externo devem ser resolvidos por via da desvalorização e não da política de crédito, uma preocupação grande sobre as questões do crédito, que é do lado da oferta, que é do lado da procura, enquanto que, no contexto da 2ª Conferência, o que ela diz de uma forma muito clara é uma mudança radical nas prioridades da política económica e, pela primeira vez em muitos anos, era oficialmente aprovada em Portugal uma política de características restritivas definida em termos comparáveis ao das restantes economias ocidentais, e este é um elemento importante, esta comparação com as restantes economias ocidentais, quanto em face de uma crise cambial grave, insuscitível, ou de outro tipo de solução, no português. E, portanto, esta mudança radical, como há pouco o João também referia, esta mudança radical não é apenas uma reorientação em termos de política económica, é muito mais do que isso, não é? De facto, é uma ruptura na forma como se olha e como se pensa a economia portuguesa e emerge esta economia portuguesa como uma pequena economia aberta e esta é uma narrativa que se impõe e que contém várias dimensões. Não apenas uma dimensão descritiva, não é? Não apenas uma dimensão que aponta para uma ruptura crescente para a integração da economia portuguesa, mas uma dimensão também normativa, portanto, uma dimensão que privilegia a ideia de que a política económica deve ser subsidiária dos mercados, não é? e que deve ela própria assentar na promoção de quadros institucionais, não é? De configurações institucionais que sejam facilitadoras da crescente abertura e internacionalização da economia portuguesa. Na verdade, estes dois aspectos, não é? Acabam por se reforçar mutuamente. Mas também uma dimensão aqui energética, não é? Há, no fundo, como há pouco se poderia ver nas palavras da Teodora Cardoso, a ideia de que é necessário comparar e pôr a economia portuguesa num palco das outras economias ocidentais, não é? De fazer uma economia moderna, o que é que significaria uma economia moderna, e portanto, isso é algo também que está presente, se nota, nas entrevistas. E, como há pouco o João também referia, a Teodora Cardoso é bastante, na entrevista que fizemos, bastante clara, não é? Dizendo o farol mais importante, não é? Destaca este farol em todo o processo, até aos dias de hoje, o farol mais importante, e veio de facto, do órgãos, foi a noção de sermos uma pequena economia aberta. Como há pouco a que se referia, este processo, este... de constituição do DE como nova jurisdição com bastante influência, resulta também do conjunto de colaborações que são decidas, não é? Logo, em primeiro lugar, a forte colaboração com o grupo de economistas do MIT, não é? Portanto, temos aqui a composição desse grupo de economistas, não é? Esta colaboração é fundamental por vários aspectos que podemos notar nas entrevistas que fizemos, designadamente, à Teodora Cardoso e ao Belmanteus, mas também por, como a própria Teodora Cardoso, em certa medida, reconhece, é instrumental na criação de um determinado léxico que vai ser facilitador depois da própria relação com o Fundo Mundial Internacional, não é? Portanto, há aqui como um preâmbulo, não é? E, portanto, com a necessidade de criar uma unidade, não é? Que tenha alguma proximidade, do ponto de vista das ideias, não é? E de uma linguagem, não é? E, portanto, esta relação é, desse ponto de vista, instrumental. Outro aspecto importante é a obtenção do doutoramento dos Estados Unidos, não é? Portanto, temos aqui, estes são figuras importantes e que tiveram peso no Banco de Portugal e no Departamento de Estudos Económicos, o Abel Mateus, o José António Girão, o Miguel Beleza, eles, na verdade, são uma primeira geração, este movimento vai-se aprofundar, vai-se consolidar, não é? Nos anos 80, não é? E, finalmente, a enorme influência exercida pelo Departamento no desenho da política económica nacional. Como eu há pouco nos dizia, isto passa por esta relação privilegiada com o Fundo Monetário Internacional, portanto, neste contexto agudo de problemas de financiamento externo da economia portuguesa, não é? O DEE assume esse espaço, não é? Mas também passa por uma relação muito especial com o poder político, como podemos ver, não é? Portanto, o Eduardo Cardoso refere exatamente a esta relação com o grupo de economistas do MIT, não é? Dizendo o déficit, tentado toda uma situação difícil em 74, 75, o déficit tinha aumentado espetacularmente, as reservas de divisas tinham desaparecido. É neste contexto que o Dr. Silva Lopes chamou uma série de economistas de vários ciclos, estavam todos interessados em um generoso caso, o Dr. Silva Lopes aproveitou isso, não é? E o Abel Mateus refere, vai exatamente no mesmo sentido, ou como aqui a Teodora Cardoso o afirma de uma forma muito clara, o problema era como desvalorizar, isso foi de fato um contributo muito importante da equipa do MIT e em particular do Dormos, portanto, há algumas faz uma série de considerações acerca do Dormos, mas depois ela diz, uma das intenções também desta equipa e deste trabalho que foi feito com eles, aí por parte do Dr. Silva Lopes, eram estarmos preparados para o que ia ser o passo seguinte disto tudo, que era o EFM. E, como eu também referia, acerca desta articulação entre o departamento e o domínio da concepção da política económica, é claramente esta ideia que está presente na Teodora Cardoso e no Abel Mateus, de que o gabinete tinha uma influência enorme no desenho da própria política económica nacional, aliás, o Adão Mateus refere-se de uma forma muito empática, dizendo que se criou o gabinete com uma reputação tal, que éramos ouvir estando pelo Ministro das Finanças, como pelo Dr. Silva Lopes, que tinham acesso privilegiado ao Primeiro-Ministro, nunca mais, como disse, um centro com importância tão grande na formação da política. Bem, os anos 80 é o outro período, ou seja, o período a partir dos anos 80, não apenas dos anos 80, mas a partir dos anos 80, e em particular a partir da integração económica europeia de Portugal, que aqui destacamos, e aqui quais são os elementos fundamentais. Em primeiro lugar, surge aqui um processo que implica alguma ruptura, em algum sentido, em certo sentido, com aquilo que observemos nos anos 70. E isto resulta desta ideia de criar um grupo de investigação no Banco de Portugal, no DEE, mas com autonomia funcional. E, portanto, a ideia tem um conjunto de fazedores, os fazedores desta ideia são, em particular, o António Borges, o Miguel Beleza, o António Sampaio Mel, que foi durante o determinado período diretor do DEE, e o Sérgio Romil. O Sérgio Romil era professor convidado à Universidade Católica Portuguesa, e, portanto, a ideia que aparece é que seria possível criar dentro do DEE um grupo de pessoas que, no fundo, poderiam prosseguir a sua via académica, ou seja, seriam professores de carreira nas universidades, portanto, a ideia era isso, continuarem a ser professores de carreira nas universidades, mas que exerceriam atividade no DEE e poderiam manter esta dupla pertença, e que não teriam que, portanto, não teriam uma ligação funcional ao DEE, ou seja, a ideia é que responderiam diretamente ao dissofenedor, ao António Borges. Na verdade, esta intenção sofreu alguns revezes, o primeiro deles resultou imediatamente do próprio estatuto da carreira docente, portanto, o estatuto da carreira docente impedia esta acumulação, esta dupla pertença, e, portanto, inviabilizou a extensão desta ideia a certas universidades e acabou por restringi-la apenas à Universidade Católica Portuguesa. Portanto, no fundo, aquilo que se achava que seria a possibilidade de construir e fazer vários protocolos, acabou por resultar apenas uma possibilidade de colaboração com a Universidade Católica Portuguesa. Depois, o grupo acabou, na verdade, por desaparecer com a saída do próprio António Borges. O grupo RIRM volta a aparecer mais tarde, ou seja, já no contexto final dos anos 90, já num contexto em que vai beneficiar daquilo que é o processo de entrada no euro, vai beneficiar de colaborações com o próprio Banco Central Europeu e com outros bancos centrais. Na verdade, só muito recentemente, e, portanto, há cerca de dois anos, é que a função de investigação é reconhecida dentro do Banco Portuguesa. E, portanto, isto significa que esta tentativa de mimetizar ou de calcar alguns modelos de outras instituições internacionais ou bancos centrais, acaba por, no quadro do DEE, ter sempre uma natureza mista. Portanto, uma conjugação de uma investigação mais académica, com uma investigação mais ampla. A Isabela Horta Correia é aqui a protagonista principal deste período, não é? E ela torna isso bastante claro. Portanto, ela disse, de facto, esta era a motivação. A motivação dele, que veio do Sérgio de Correia, era dinamizar a investigação de Portugal e, portanto, como é que se podia atrair mais pessoas, não é? E, portanto, o objetivo era criar aqui no Banco de Portugal do DEE um povo que pudesse atrair pessoas. E, em particular, qual era a natureza deste trabalho de investigação? É muito claro. Ele tinha microeconomistas, tinha economistas do trabalho, tinha microeconomotristas. O banco, na altura, foi muito criticado por esta abordagem, por não limitar toda a área de investigação. As pessoas traziam aquilo com que tinham trabalhado até aí e, depois, naturalmente, podiam se aproximar mais das questões que estavam em cima da mesa no banco, ou não. Não havia nenhuma tentativa de dirigir as áreas de investigação. E, quando procuramos perceber, então, qual era o elemento de identidade destas pessoas, é claro. Foi um processo muito aberto em que qualquer pessoa devia ser os Estados Unidos numa boa escola candidatante e o dirimento que tinha mudado. Portanto, este era, na verdade, o elemento de identidade deste grupo. E, portanto, voltando à questão do espaço de colaborações e da relação deste espaço de colaborações com as ideias económicas, o que é que é evidente ou é mais saliente a partir dos anos 80? É, como eu há pouco disse, esta rede de colaborações entre bancos centrais e entre este e o Banco Central Europeu, não é? Portanto, é algo que beneficiou o próprio DE, que lhe deu também um espaço de ação e consolidou o seu papel, e a consolidação da articulação entre o DE, a nova e a católica, não é? Portanto, este é um elemento muito forte, não é? Mas também a articulação com comunidades intelectuais que se consideram que assumem posições dominantes, não é? E, portanto, e isto está presente em particular na Conferência Internacional sobre Real Business Cycles, não é? Organizada pela Comissão Católica Portuguesa em 1986 e, portanto, e depois por um decalcar deste tipo de investigação e da influência no quadro da macroeconomia naquilo que a investigação é feita, na verdade, no quadro do DEI. É importante perceber simultaneamente que, para alguns destes atores, isto significou, este período significou uma perda de protagonismo do DE no desenho da política económica nacional. No entanto, é preciso questionar isto. Ou seja, se por um lado nós poderemos achar que isto corrobora uma certa tese e que é algo que aparece nas entrevistas do Abel Mateus e da Teodora Cardoso, que há um processo de crescente abertura e integração da economia portuguesa, da economia entendida em termos dos seus processos substantivos. Temos, do ponto de vista da economia enquanto disciplina, uma crescente insolaridade. Insolaridade em que sentido? Porque a partir dos modelos de ciclos reais de negócios e da importação dos fundamentos microeconómicos para a macroeconomia, a macroeconomia torna-se muito menos descritiva e, portanto, muito mais assente num conjunto de hipóteses acerca da racionalidade dos agentes económicos. e, mesmo quando supõe que existem imperfeições, a forma como adota essas imperfeições, ou seja, como fala de rigidez, de preços ou de outros elementos, é sempre muito seletiva e muito limitativa. Mas, por outro lado, na verdade, isto não é apenas um resultado particular, em certo sentido poderíamos dizer que isto não é apenas uma especificidade e um resultado particular daquilo que é a investigação do DEE, mas, na verdade, corresponde a uma tendência defunto da investigação que se faz em macroeconomia e pode até ser um sinal da convergência da investigação que é feita no DEE para aquilo que são o cânone da investigação em macroeconomia do ponto de vista internacional. E, portanto, o que encontramos na natureza da investigação do DEE é esta importância da dos modelos do CASTRO de Instituto de Instituto de Estado. Importa, no entanto, dizer que este aparente dissociar entre processos substantivos e aquilo que é o campo das ideias económicas pode não ser algo tão contraditório. E porquê? Porque, na verdade, estes modelos oferecem espaço para o aprofundamento da narrativa da economia portuguesa como a pequena economia aberta. Ou seja, na verdade, o que resulta de uma implicação importante destes modelos é que o papel da política económica passe, então, a ser o da construção de molduras institucionais, de estruturas de incentivos que sejam mais capazes de garantir uma melhor adequação, uma melhor interiorização por parte dos agentes económicos a que se consideram que são as novas regras do novo regime de economia política. Isso é muito claro, por exemplo, aqui no caso nesta citação do Constâncio do livro que há pouco falava, quando ele dizia os aspectos macroeconómicos necessários a uma participação bem-sucedida na união monetária dependem essencialmente da interiorização por parte dos agentes económicos de novas regras relativas à pericórdia orçamental e ao comportamento dos custos salariados. E, portanto, a questão aqui fundamental, de um ponto de vista mais substantivo, é de que quando há problemas, há problemas porque os atores económicos e os agentes não souberam ler bem este quadro em termos de regime de economia política e o papel da política económica e da macroeconomia é exatamente o de criar as estruturas que tornam isso mais capaz. E, portanto, em termos conclusivos o que é que podemos ler? De fato, uma forte sobredeterminação naquilo que é a investigação feita no quadro do DE, do próprio processo de integração económica financeira e monetária da economia portuguesa e, simultaneamente, um contributo notável do DE para aquilo que é o processo de uma organização epistémica, estreitamente e homogeneização do campo das ideias económicas em Portugal, sendo ele próprio devedor de um conjunto de colaborações como nós aqui já tivemos a oportunidade de salientar. Eu só queria, vou passar muito rapidamente por cima disto, só para notar que a outra, quer dizer, procurou-se também dar conta, não é, de uma análise mais descritiva sobre a investigação feita no DE, que do ponto de vista das coautorias nós já temos a oportunidade de ver isso e, portanto, não vou acentuar muito esta questão, mas dar conta de uma rede de relações que se vai tornando cada vez mais densa, dar conta também da importância de um conjunto de instituições, a nova, a católica, não é, instituições internacionais, o ISEC começa a emergir mais tarde, não é, o Banco Central Europeu, portanto, isso fica espelhado nesta análise aos artigos em revistas e instituições internacionais do Banco e, finalmente, dar conta de uma análise que não está completa e falta aqui um aspecto que é fundamental mas que permite fazer uma leitura às publicações do DE, e não só do DE, do Banco de Portugal, não são apenas publicações do DE, são publicações do Banco de Portugal e de procurar ler o seu conteúdo temático. Isto permite-nos, aqui, isto é uma análise relativamente repulsionista porque apenas associa, portanto, mostra a maior frequência de determinados termos e a forma como eles aparecem associados a outros mas permite-vos dizer algo que é, antes da crise parece existir um foco maior em questões sobre estabilidade de preços, mercados financeiros, mercado de trabalho e sustentabilidade do sistema de pensões é algo que emerge daqueles grafos, não é? Mais recentemente após a crise de facto parece que emergem outras temáticas justamente questões sobre dívida pública, política e orçamental e temáticas que decorrem designadamente programas de assistência económica e financeira o que importa fazer e que ainda não está feito e este é o próximo passo para o nosso trabalho que não este não este teologia mais simples mas a outra como estamos a trabalhar permite-nos identificando-se quais são os lugares nas publicações que são vistos como que aparecem como salientes e permite-nos voltar às publicações e ler como é que estes problemas foram tratados portanto esta é a questão que para nós é fundamental naquilo que nós há pouco dizíamos ou seja parece que existe de facto no contexto mais recente há aqui uma realidade que se impôs àquilo que eram as temáticas dominantes de estudo mas importa perceber até que ponto é que a normatividade que foi criada do ponto de vista epistémico se impõe ou não obrigou uma conformação da maneira como se lê essa realidade e portanto isso só partir com a leitura mais substantiva desses mesmos trabalhos e portanto é esse o ponto que nós estamos obrigado Muito obrigado